Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol, e quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano o seu nome, eu não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer, não, Ligia, Ligia. Eu nunca quis tê-la a meu lado, num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, o seu nome eu rasguei, fiz um samba canção, das mentiras de amor que aprendi com você, é Ligia, Ligia. E quando você me envolver, nos seus braços serenos eu vou me render, Mas seus olhos morenos me metem mais medo, que um raio de sol, Ligia, Ligia.